Começamos aqui, Love 3 especial com ela, Thaís. Nova sensação da comédia, já veio aqui tanta gente da comédia também. Seus conterrâneos, seus amigos, só não veio o Carlinhos ainda. E nem o Whindersson, e nem o Churilipa. Na verdade, não veio ninguém, só veio você. Acho que a Pedro Bem não chamou. Ó, nós vamos fazer um quadro muito maravilhoso com você, Thaís, a rainha do Cariri, que é como eu me saio de... Estreou stand-up lotando, né, filha? Parabéns. Eu fiz um empréstimo pra poder pagar o povo pra ir. Porque eu também não ia passar vergonha, não ia dar gosto do cão, né? É, e tem mais datas marcadas e lotando, tá lotando todas? Tem que deixar a data lotando. É, todas. Eu fico pedindo sempre um espaço menor pra poder lotar. Nossa, parabéns pelo seu sucesso. O segredo é o ângulo, amigo, o segredo é o ângulo da foto. Eu fico muito feliz pelo sucesso da nova geração dos comediantes. Deixa de mentir. Nathalhão das Minas vai dar sentenças. E ela é a diretora hoje, que a Raquel está, ó... Tomi, né? A Raquel tá muito doente, o diretor. Acho que ela não vai passar dessa tarde. Vai lá, as situações vão ser dadas e a gente vai ter que dizer de improviso como é que a gente se sabe da situação dada. Vai. Época do colégio e você é pego colando. Eu ponho a culpa em qualquer nerd. Essa é a graça. Gente, eu era mestre em fazer uma coisa dessa, viu? Teve um dia que a menininha ia entregar a prova, porra, ela procurando a prova, a prova tava comigo. Tu acredita? Marrissa, é de verdade mesmo. Ela se abaixou pra pegar alguma coisa, eu peguei a prova dela aqui do lado e ela procurando, procurando. Aí eu disse, peraí, deixa eu só terminar de copiar isso aqui. E eu era desse jeito. E sabe o que a gente tem que fazer quando a gente é pego colando? Você que tá assistindo, você que é jovem. Dizem que não tava. Não, não. Assume, fala, estou colando, mas aí desata chorar e fala, a minha casa está desestruturada. Joga pro seu pai, pra sua mãe, entendeu? Ah, não vou nem pensar desse tanto de coisa, porque eu já acho que fica agando lá com medo de ser expulsa da escola. Não, joga pra família, chama conselho tutelar, família agressiva e desregulada, pronto. Eu era aquele tipo de aluna que não podia faltar na aula, quando chamava Thaís e o povo não dizia, faltou não. Se eu não tivesse a língua, morreu, era um minuto de silêncio pra mim. De uma festa pra casa e fica com muita vontade de vomitar dentro do carro. Oxe, eu dizia, meu amigo, para aí que eu tô já vomitando, você vai vomitar em cima de você. Eu dizia logo assim, direto, natório, não tem negócio de arrudo aí, não. Eu vomitaria e depois negociaria a estrelinha. Que estrelinha? Eu falo, ah, você pode me avaliar positivamente. Ah, eu dizia, para, 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 ligeiro, que eu quero fazer logo é tudo. Vomitar, mijar, vá, 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 ele para. E se ele não para? Oxe, eu vomito dentro do carro dele. E se ele for um pervertido? E se ele for um pervertido? Se ele for um pervertido, você que só fala, vomita em mim. Oxe, eu vomitava nele. Você já urinou em alguém? Já fez golden shower? Não. Nunca? Nunca fiz. É uma bonitinha. Natalhão, já? Eu? Sim. Mijei em alguém? Não. Ah, vá te fuder. Não. Vá te fuder. Mijava em mim? Você pediu isso com carinho. Recebo todos os dias ligações de cobrança. Eu digo direto, é quando eu tô na frente do povo, não, meu amor, como? Não, não é do telefone dela não, viu? Eu faço isso até hoje, assim, a pessoa liga, ela sempre se certifica. Alô, eu queria falar com o senhor Rafael Cortese, aí eu falo, eu vou passar o telefone correto dele e dou o número do Marco Luke. Faça isso, tá? Você se diverte. Quando você vai transar na casa de alguém, essa pessoa tem gatos, mas você tem alergia. Oxe, eu mando os gatos saírem. Pô, o seu, o que eu faço, isso já aconteceu comigo, assim, de ter gatos, né? A pessoa precisa chegar na sala, é, amiga, é porque eu vim aqui, fudei com o meu namorado, tira aí os gatos. Pô, na moral, cara, eu vim transar aqui na sua casa, pô. Você fala isso? Oxe. Você pede na maior? Peço. Eu, de uma hora para a hora, falo assim, ah, a minha tara com você é transar com você na escada de incêndio, eu levo pra fora da casa, é transar elevador. Ai, ninguém sabe se é o gemido do bó, ninguém sabe se é o gemido da mulher, ou se é o gato fazendo miau. Não, não, leva, leva pra escada de incêndio. Eu invento que eu tenho uma tara, um fetiche, um fetiche louco, eu gosto de transar no jardim, eu levo pra dentro do carro, entendeu? Se eu for pro jardim, eu pego logo a mangueira pra fazer uma chuca. Véi, isso é o que, Johnny? Isso foi tão desnecessário, isso foi tão desnecessário. Eu fui longe, não fui. Escuto um barulho estranho na minha casa e quando eu vou ver, são meus pais transando. Ixi, eu fico... Já fiz isso. Eu, nessa hora, vou abraçar minha avó. Isso é bem inconveniente. Oxe, a avó já tem morrido, não. Para os meus pais estarem transando, significa que eu voltei no tempo e minha avó tá viva ainda. Vou dar um abraço de saudade, vou ver a vila em que eu morava, vou ver os amigos que já morreram, mas pelo menos há uns 20 anos. Será? Pelo menos há uns 20 anos. Oxe. Pô, plê, se eu ouço os meus pais transando, significa que eu peguei um DeLorean, voltei no tempo e vou rever todas as pessoas. Vou no colégio, vou falar pro jovem Rafael não fazer as merdas que ele fez, vou exprimir meus cravos, vou evitar que eu perca a virgindade com aquela mulher. Tipo, meus pais transavam e eu sabia que tava rolando sexo, porque depois eu ouvia uma porta se abrindo e eu ouvia um passo no teu banheiro e eu ouvia um bidê. Flá, 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 no tempo do bidê. No tempo do bidê. E rolou. Quando você marca um date pelo Instagram, vai pro date, faz amor e no final a pessoa te cobra pelo sexo, sem você saber. Oxe, eu peço pra pagar o meu cachê também. Eu fico tentando encontrar como, de fato, essa história aconteceu com o integrante aqui do 913. Nessa hora, se você, combinado não sai caro, você tem que ficar vasculhando as conversas no Instagram, encontrar a primeira contradição, printar e mandar, mas aqui você disse isso, entendeu? Pra se safar de pagar essas porras. Outros já me perguntaram isso daí. Rafael, se você já se prostituir, quanto você cobraria? O preço que eu cheguei foi 3 mil reais. Por quanto tempo? 3 mil reais, uma gozada sem cu. Nem meu, nem da pessoa. Fiz sua pinta de ouro. E tem um tempo de duração também, né? Pra ficar fodendo por 25 minutos, 3 mil reais. Eu só faço penetração vaginal, eu faço um discreto sexo oral, que é bem lagartinho. Com essa língua. Não, eu não vou por 3 mil reais, não. Se quiser chupada completa, dá esse pau. Isso foi tão desnecessário. Essa é comida pelo delivery e o entregador ou a entregadora pede para passar a noite comendo. Aí também depende, né? Se for gostoso mesmo, não precisa nem ele pedir. Eu mesmo digo, pode ficar confortável. Durma aqui, fica aqui. Tá tão perigoso a noite. Mas peraí, tem um problema que ninguém elencou aqui. Eu teria, obrigatoriamente, que dividir a comida que ela acabou de trazer com ele ou ela? Não, porque eu nem ia dar tempo de comer. A pessoa com o bucho cheio e depois ia fazer o movimento, né? Não ia dar tempo nem a digestão. Deixava a comida lá para o outro dia. Se fosse pizza, por exemplo. Pizza é boa no outro dia, fria. Entendeu? Então a gente já ia namorar, deixava a pizza e no outro dia já tinha o café da manhã para a gente. Eu permitiria que o entregador ou a entregadora passasse? Só eu não tenho que pagar no outro dia o Uber, porque os boys ultimamente que eu tenho ficado, meu amor, no outro dia não vai embora de jeito nenhum, enquanto tu tá esperando o quê? O dinheiro do Uber. Nossa, mas você tá transando com os coitados também, né, Thaís? Porque eu gosto de boy pobre. Pobre, cafuçu, marginal, todo tatuado, carinha de bandido, ex-presidiário, na condicional. É mesmo? Um dos boys perigosos que de noite roubam meu celular. Se é Natal, um cara sai com você e fala, vamos logo porque eu tô no meio do meu induto. O que é induto? Induto é aquela liberdade condicional que dá para os pesos só no Natal. Ai, que emoção, gente. É loucura. Você fica feliz? Aí eu digo, traga logo o peru, vamos comer. Você está em uma reunião importante com os chefes e não consegue segurar o pêndo. Eu falo, a situação tá uma merda, tal, qual o meu cu? Gostou dessa? Não. Pois eu faço assim, pera, que chique e mau cheiro. Aff, gente, o que é isso? Não, pelo amor de Deus, abre essas portas. E põe a culpa em quem? Meu cu chega e fica desconfiado. Aí eu fico dizendo, gente, quem foi? Que se tiver só eu, outra pessoa, gente, quem foi? Eu não fui. Mas peraí, peraí, peraí. Se tá você em uma pessoa, é óbvio que foi você. É uma culpa na pessoa. E eu ainda faço a pessoa acreditar que foi ela. Paro no farol fechado, ele abre, e o rapaz que deixou a bala no meu retrovisor não voltou ainda. Puta, eu levo a bala. Dou a volta no quarteirão. Ai, quer que eu diga? Paro e pego mais uma. Pois eu não vou mentir, eu não gosto muito da cara. Eu ligo o limpador, pro limpador jogar o bombom no chão. Não, ele parou no retrovisor, jogou no retrovisor. Já aconteceu. Ai, eu dou um grito, eu chamo ele. E eu já levei, dei a volta no quarteirão, passei de novo e devolvi. Eu dou um grito, mas também se não der, aí, se não der pra ele voltar, eu levo a bala. Mas volta e dá o dinheiro de volta? Dá o dinheiro de volta? Ah, é porque se for um trânsito aí na Paulista, por exemplo, aí tem que... É, não dá, né, gente? Tô viajando de avião e a pessoa do lado adormece e coloca a cabeça no meu ombro. Ah, mamãe, dou um pinote tão grande que até o cão tem pena. Começa a roncar, babar, qualquer coisa, eu já começo a me mexer. Começa a dar escândalo, começa a fazer zoada, eu... Tudo, tudo que me incomoda, eu já começo a... A coisa mais óbvia que tanto você quanto eu faríamos, já que a gente é da comédia, a gente obviamente contaria isso nas redes sociais. Tipo, veja só o que tá me acontecendo aqui. Primeira coisa, entendeu? E aí, em seguida, trata de tomar providência, acordar essa pessoa sem que ela saiba que ela foi zoada profundamente para toda a nossa plataforma de bilhares de seguidores. Acho uma troca justa. Descubra o que não quero mais casar no dia do meu próprio casamento. Na hora que o bado e você ir, que sejam felizes para sempre até que a morte os separe. Eu faço... A primeira coisa que eu ia fazer era ir atrás de tudo que eu já tinha pago do casamento para pegar o dinheiro de volta. Você vai na cara dura mesmo? Oxe, eu ia perder o dinheiro, bom, é porque eu desisti agora de última hora. Não, eu casaria, falando sério, eu casaria, iria para a Lua de Mel e tentaria incriminada na Lua de Mel de ter feito uma coisa muito grave. Caralho, você acorda e limpa o nariz, no banho, que nojenta, fio de cabelo no travesti, fio de madrugada, para mim não dá. Mas você está há 10 anos comigo assim, mas é insuportável. Eu invento uma desculpa na Lua de Mel. Eu caso porque ninguém merece. Ninguém merece você levar a mulher linda, maquiada, depois de um dia de noiva, toda fodida, cheia de base, aquela maquiagem na prova d'água da Bia e Branca. Aí vai lá, casa e termina ali no casamento, lembrão. Ah, não vai subir no altar? Casa, dê a ela uma noite memorável. Na Lua de Mel, encontre um problema gravíssimo. E depois te... E volte e separe. Então você vai no show de Thaís, que ela está com um show novo de comédia. Fala um pouco desse show. Onde é que é? Onde é que está? O que você está fazendo? Esse show acontece lá no Nordeste. É o show da dona. E é comigo, minha mãe, meu filho, a menina que trabalha lá em casa. A gente passa assim, meses ensaiando. Quando chega no palco, minha mãe faz o favor de mudar todo o roteiro. E aí para o povo não ir embora reclamar e não pedir o dinheiro de volta, aí a gente improvisa. Mas é um show legal, é um show para a família, é um show para quem gosta de rir e quem, sei lá, está aí em casa sem fazer nada, vai ver, para me ajudar e ajudar meu menino. A gente não pôde ir embora sem pedir a sua inscrição e terminaremos cantarolando uma canção, né, Thaís? Uma música. Thaís da alegria, Thaís do cariri, Thaís noite e dia. Thaís, eu fiz tudo para você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Foi melhor. Né, gente? Ah, eu tentei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.